Hey pretis, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Halicia e hoje eu vou mostrar pra vocês como que está sendo esse isolamento social na vida de uma drag queen, então se quiserem saber gatas tudo, já continua assistindo esse vídeo, já se inscreve no canal se passa novo por aqui já deixa o seu like se você é um pretty e let's go, mas roda a vida eu tava deitado nessa cama até agora gente, tava aqui ó, só enrolando pra começar a gravar esse vlog mas eu tenho que gravar esse vlog pra vocês, porque estou devendo mostrar a minha rotina e também tô um pouco sumido aqui do canal, mas isso vai mudar, vou voltar gente então vamos começar esse vlog falando porque que eu tô tão sumido né gente, das redes sociais não só do canal, mas também do Instagram, enfim, eu tô postando menos, tô postando quase nada de stories e o motivo disso é essa fase que a gente tá passando, inclusive eu não vou falar o nome de nada que tá acontecendo nesse momento aqui no vídeo gente, não vou falar sobre 40 antenas e nem sobre aquele vírus, então né gatas, eu não vou falar essas palavras pro YouTube não barrar meu vídeo né gente não boicotar, porque o YouTube ele tá barrando tudo, tudo aqui nessa rede social que a gente fala desses negócios, porque eles acham que as pessoas estão querendo causar em cima disso ou passar notícia falsa, então eles estão barrando e nesse vídeo eu não quero fazer nada disso, eu quero só mostrar meu dia a dia aproveitei desses dois meses aqui em casa, pra quê? pra ficar mais preguiçoso ainda gente não fazer nada na minha vida, ficar o dia inteiro no computador jogando joguinho que é o que eu tava fazendo, ficar o dia inteiro sem fazer nada não produzir conteúdo, não postar foto, então eu aproveitei desse tempo que a gente realmente não tem, eu não tenho datas né gente eu trabalhava muito com balada, testas, em eventos e não tá tendo mais nada disso eu estou realmente sem um trabalho né gente trabalho só online, fazendo publicidade, fazendo vídeos pra internet e coisas do tipo gente, isso é uma coisa séria sabe, eu acabei me pegando assim quase tendo uma depressão, é sério, tinha dias que eu ficava assim, sem fazer nada muito entediado, muito sem vontade de fazer nada mesmo, sem vontade de falar com as pessoas sem vontade de entrar na internet, sem vontade de fazer nada produtivo real então eu fiquei com medo de acabar desenvolvendo uma depressão em cima disso, sabe? eu tava me sentindo meio pra baixo, meio triste, desanimado então o que eu fiz? eu acordei pra vida gente, eu parei pra pensar, parei pra analisar o que está acontecendo e vi que se esse negócio durar por muito mais tempo, isso ia me prejudicar muito porque eu estou perdendo de produzir conteúdo, estou perdendo de fazer coisas novas, de aprender coisas novas né gente porque a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente tá tendo pra quê? pra aprender coisas novas gente porque assim, não aguento mais gente, não aguento mais jogar meu tempo fora, ficar só jogando joguinho mas enfim gente, vamos lá, eu vou comer alguma coisa agora que eu estou morrendo de fome, agora já me bateu a fome e é isso gente, let's go, vamos acompanhar meu dia gente, tá frio aqui em São Paulo, então eu coloquei um agazelinho né, uma blusinha por cima da camiseta que eu tava que eu já tô morrendo de frio e agora é hora de comer né, vamos comer e eu tô amando comer pão na chapa gente tô amando, eu coloco um franguinho junto, fica uma delícia eu não tenho torradeira, devia ter uma torradeira, se eu tivesse uma torradeira ia facilitar a minha vida mas como eu não tenho, estou fazendo a frigideira mesmo muito cozinheira, e eu vou mostrar pra vocês mais tarde a comidinha que eu vou fazer também eu vou montar nesse vlog, então assim gente, continuem assistindo que tem muita coisa nesse dia, vai ser um dia cheio de nada pra fazer hummm, ó o pão da boneca já tá tomando ó gente, acabei de comer, não filmei comendo por motivos de... tenho vergonha né gente tudo tem um limite, às vezes eu passo uma vergonha na internet, mas também nem tanto assim e... antes que vocês me perguntem, sim, é uma toalha estendida num fundo infinito pois é gente, eu tenho esse fundo infinito aqui que é um tripé e daí eu uso pra pendurar a toalha gente, pra secar a toalha, depois de passar o banho eu já penduro ela aqui eu amo isso aqui gente, quando eu lavo lençol, então eu penduro tudo aqui perfeito gente, terror nenhum melhor investimento da vida foi esse fundo infinito, porque eu uso pra gravar e eu uso pra pendurar roupa também gente, esse é o lado ruim de acordar tarde, ó, já tá de noite, já tá escurecendo, já tá escuro lá fora, gente ai, que chateada chateada, Luiz e olha quem tá aqui comigo, gente e aí, Kiraida? a gente tá juntos aqui nessa quarentena, se montando muito, né amiga? é, e fazendo várias coisas e o namorado da menina também tá junto, o Daniel o zinho do olho tá preto, ó pra aparecer mais alguém aqui nesse vlog, é o Daniel, ó, que tá ali hi! ó, regatas, então a situação das bonecas é essa, ó aqui dentro de casa, de salto é o que tem pra hoje, gente só os saltinhos da boneca, literalmente, né gente? esse salto tem que parecer pra Barbie eu amo inclusive, sem fazer a notícia ainda, aqui no canal tem vários vídeos mostrando meus sapatos se você aqui acabou de olhar vários saltos e ficou curioso hum, quero ver mais saltos da Halacia tem videozinho aqui que eu mostro mais saltos, então só porque é aqui no canal, também pode deixar linkado aqui na descrição, então vamos lá ver gente, eu tô aqui uns 10 minutos com esse salto e meu pé já tá doendo, assim, já tá morto imagina ficar na balada duas horas com esse salto quando voltar à quarentena então assim, gente, por isso que é bom dar uma treinadinha de vez em quando pra não perder o costume mas agora é hora do que, ó o que vocês estão vendo aqui? é hora de sair de casa, gente porque vocês acham que uma boneca não vai sair de casa infelizmente tem que sair, gente mas, tomando todos os cuidados, vou levar meu álcool em gel portátil, que eu tenho o pote grande, tenho o pequeno que eu abasteço pra quando eu vou sair sair com a máscara e tudo que eu tocar sempre passar o álcool em gelzinho de vez em quando na mão, né e não ter contato com o rosto com áreas assim e, inclusive, eu não vou levar meu celular agora porque eu vou no mercado aqui do lado de casa é um mini mercadinho eu só vou comprar pão, essas coisinhas assim que acabou gente, tô pronta, esse é o lookinho para ir no mercado espero que tenham gostado aqui tem os acessórios, os acessórios, como é que você comprou? ah, gente, então esses acessórios eu comprei lá na Rocker Perucas é lá da loja Controversy, gente quem quiser acessórios assim, ó, babadeiros olha esse colar, gente, que bapho esse aqui é de sua limitada, gatas então, assim você tem que ter sorte pra conseguir comprar ele mas esse brinco aqui tem várias, vários e vários então você não vai ficar sem vamos apoiar as manas as manas empreendedoras as manas tem loja vamos apoiar as manas gente, voltei estou exausto que eu subi e desci as escadas eu gosto de dentário, como eu falei pra vocês, né eu tô assim, fazendo zero coisas por dia tô ficando só sentado e deitado então, subi e desci as escadas já estou exausto ó, o ponto de olho no meu nariz até ficou meio vermelhinho eu acho que ela tá tanto tempo com a máscara pressionando mas enfim, gatas, agora é a hora de fazer as unhas ó, minha unha tá grande vou fazer as unhas porque mais tarde vai ter montação então eu já vou deixar a unha pronta pra montação, né que eu não tô morta acabei de pintar, mas não olhem muito assim, olhem assim, meio assim, ó, tá bonita, né tá linda não olhem com a mão parada, gente porque assim tá pintado, mas eu não sou tão boa nisso então assim, é só pra falar que tá pintado que tem uma unha nessa mão e olha, né vocês devem ter reparado no meu viadinho da minha porta ó, a porta do meu quarto tem um viadinho um viadinho pra combinar comigo, né, gente da LED eu pintei com maquiagem, gente com sombra de maquiagem eu pintei de colorido da LED é muito branco gente, agora eu tô aqui pronto pra gravar o meu vídeo pintando essa peruquinha aqui de vermelho e eu não vou mostrar o resultado nesse vlog não vou mostrar comprei essa tinta aqui pra pintar a peruca e tá aqui o viadinho já a Ox e é isso, gente vamos pintar essa lace, né, Gautas vamos pintar gente troquei de roupa já, né vocês viram aqui, ó outra roupinha porque eu tava gravando tiktoks então gravei com a outra blusa rosa troquei pra essa porque a gente tem que gravar vários tiktoks no mesmo dia só que com roupa diferente pra parecer que é outro dia óbvio, né, gente a internet é assim as blogueiras tudo troca só de roupa e faz tudo no mesmo dia claro, gente já produço o conteúdo num dia só o dia que a gente tá animada, né errada não tá olha, ela está agindo aqui, ó que bem vermelhona vou deixar agindo o tempo todo até ficar pronta a minha maquiagem eu vou deixar agindo a tinta ali, gatas vou deixar agindo um tempão quando a gente tiver com a maquiagem pronta eu enxago ela que daí eu vou provar, gatas e ver como ficou olha o babado que eu faço aqui pra gravar, gente, ó eu coloco o celular aqui só que deu pra câmera frontal a câmera frontal velhada pra mim mas eu coloco em cima desse um monte de coisa aqui, ó pra gravar eu não uso tripé por que eu não uso tripé, gente? não sei eu nunca mais rapido com aqueles tripé de celular por que o meu celular é muito grande e daí fica a tal hora saindo então eu prefiro fazer assim que fica mais mais certinho a altura que eu já sei que eu gosto e olha quem tá aqui se maquiando que raiva virando daqui, ó ó, só no chicotão no caminho e agora eu que vou começar, gente acho que eu nunca mostrei pra vocês, né, gente tem umas fotinhos aqui, ó na minha penteadeira devem estar meio humil, ó que saudades desse dia sério foi icônico esse dia aqui eu acho que foi o show da Pablo acho que não, tenho certeza foi o show da Pablo lá na... na áudio faz tempo, gente esse daqui faz bastante tempo, hein esse aqui é lá do Lollapalooza, gente nossa, saudades desse dia também queria tanto esse Lollapalooza desse ano, gente sabe que vai rolar? vale da Vogue ai, gente, eu amo quando os eventinhos tem fotinho que imprime sério, tudo pra mim e essa aqui, ó bem do lado que a menina se maquia uma foto minha com ela eu amo tudo tudo pra mim olha, gente, quando a gente se maquia o Daniel tá aqui jogando GTA bem tranquila porque ele não tá morta, né, gente errado não tá eu odeio raspar o rosto, gente é a parte mais chata mais insuportável que tem sério eu... oh socorro eu odeio, gente odeio e... ai, eu não usava creme de barbear, gente vocês acreditam? eu era louca eu vinha só com o gelete raspando na cara com a cara molhada e era isso, gente bem tranquila mas depois que eu comecei a usar creme de barbear eu vi que faz muita diferença parece que rita menos a pele parece que tem menos chance de cortar sei lá, gente eu amei eu só tô usando essa aqui, gente porque eu ganhei, tá? eu ganhei no... no baile da Vogue, eu acho é, foi no baile da Vogue que eu peguei um kitzinho de... um kitzinho masculino e também peguei o feminino porque eu não sou obrigado, né, gente eu sou drag, então eu peguei os dois gente, eu vou procurando mais TikTok eu acho mais TikTok de transformação e eu faço o quê? mudo de roupa de novo ó, peguei aquele casaco de pelo ali, ó esse casaco de pelo e fiz mais TikTok de transformação, gente inclusive, se vocês não me sigam no TikTok vão lá seguir agora pelo amor de Deus porque é uma rede social nova, gente é um novo Instagram, gente já vão se adaptando já vão se migrando pra lá porque é um novo Instagram, gente não adianta é um novo sucesso que vai ser é lá gente, decidi fazer um olho preto hoje olha a diferença do lado com glitter do lado sem e não tá pronta ainda, galera não tá pronta gente, meu Deus olha como que eu tô acabada acabei saindo do banho eu tô fazendo uma skincare uma máscara da Kiss New York, gente olha essa máscara que bafo ela é Galaxy Green e, ai, gente estou exausta a gente acabou de produzir muito conteúdo então vão lá curtir as fotos no Instagram ver os vídeos no TikTok vão lá ver, gente porque tem muita coisa nova e o vídeo da peruca vai sair antes desse o vídeo da peruca de vermelho então já saiu esse vídeo enfim, gente essa foi um pouco da minha rotina assim, diária uma coisinha assim de um dia só uma coisinha rápida não mostrei muito porque eu fiz tudo em um dia só eu mostrei realmente o que eu faço em um dia mas tem um dia que daí eu passo mais tempo jogando Tibia que é um jogo que eu tô muito viciado que é um dos motivos de eu ter sumido também, gente eu sumi bastante porque eu tava muito tempo jogando Tibia assim, eu jogava Tibia o dia inteiro não fazia mais nada na minha vida Tibia é um RPG online que eu jogava quando eu tinha 12 anos de idade, gente eu era muito viciado e, tipo, eu joguei dos 12 aos 16, assim eu joguei muito tempo e eu voltei a jogar agora na quarentena porque, né, gente eu tinha um tempo livre para isso mas agora eu vou usar esse tempo pra produzir conteúdo e gravar aqui pro canal fazer muitas coisas novas mas, enfim, gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram bastante deixa seu like seu comentário embaixo que ajuda muito e vai lá seguir no Instagram e se vocês quiserem mais vídeos como esse vlog na quarentena mostrando outro dia meu, assim fazendo alguma outra coisa um dia diferente desse e... ou eu indo no mercado fazer compras mostrando os cuidados que eu tomo no mercado como que estão os mercados aqui em São Paulo contando um pouco mais sobre a situação aqui mas, enfim, gente esse foi o vídeo espero que tenham gostado um beijo da Pretty e até o próximo vídeo do canal tchau